Bom dia, bom dia a todos os colegas e servidores do Ministério Público do Amazonas. Nós estamos agora dando início a mais uma palestra, na verdade a última palestra, a palestra VIP que a gente considera, com a nossa querida palestrante Karen Leão. A Karen, eu já persigo a Karen já há alguns anos, né? Porque para mim sempre foi muito aterrorizante, muito aterrorizante chegar para comprar uma roupa que combinasse comigo. Porque a gente fica ouvindo e nós somos bombardeados o tempo todo pela mídia, que nós temos que ser magras e esbeltas, que nós temos que estar na moda, que mulher para trabalho tem que andar de salto alto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então é uma grande imposição. Isso tudo, grande parte aí, né? As mídias sociais, recentemente, elas contribuíram muito, né? Mídias sociais, Instagram, com aquelas fotos daquelas mulheres lindas, maravilhosas, sem uma celulite, que estão sempre bem vestidas. Quanto, na verdade, aquilo ali é uma imagem tratada, né? E muitas jovens, muitas pessoas, elas acabam contraindo doenças psicológicas, porque elas querem alcançar um padrão de beleza, acompanhar uma moda que elas muitas vezes não têm condições financeiras para estar fazendo isso, né? Então, a gente, por conta desse bombardeio da mídia, a gente acaba que não usa o que a gente gosta, porque fica com medo de ser julgado. E a Karen, já pelo menos uns oito anos, né, Karen? Isso. Que eu te acompanho. E a Karen, ela vem trabalhar a essência, a essência da mulher de verdade, né? Aquela questão de que, de mulheres reais, né, com vidas reais, aquela que acorda cedo, faz café da manhã de filho, sai para trabalhar, às vezes tem pouquíssimo tempo para poder fazer uma academia, se cuidar. Então, a Karen, ela trabalha com pessoas reais, fazendo com que essas pessoas entendam de que elas podem ser elas mesmas, estar bem vestidas e passar aquela imagem que você quer passar de você. Então, eu convidei a Karen e eu sei que é muito, muito difícil conseguir a Karen para fazer uma palestra, então, duplamente agradeço você. E nesse momento, sem mais delongas, né, vamos passar a palavra aí para a Karen, tá? Pessoal, pode fazer as perguntas aqui no chat, se identifiquem primeiro, nome e e-mail, só vão concorrer aos oito sorteios mulheres, e só que os homens podem registrar também para a questão de certificado, tá? Então, era só isso, Karen, agora é com você, minha querida. Muito obrigada. Nada, obrigada pelas palavras, obrigada pela consideração e pelo convite. Às vezes, realmente, a agenda da gente está lotada, principalmente por conta dessa pandemia, a gente está tentando readequar, né, diversos clientes, mas é um prazer poder contribuir de alguma forma com a vida de quem me ouve, com a vida de quem me acompanha nas redes sociais, porque eu acredito que o meu papel é justamente esse, levar um pouquinho de vida real, um pouquinho de realidade para aquelas pessoas que às vezes se sentem fora desse padrão, né, que com certeza é a maioria da população. Então, eu quero contribuir um pouco com esse evento tão bonito de vocês e trazer uma, pelo menos, uma transformação na vida de cada pessoa que esteja ouvindo essa palestra. Então, como a Alia disse, meu nome é Karen Leão e eu trabalho com a questão da imagem, com a questão do estilo voltado para pessoas que são comuns, como eu, e que querem se sentir melhor nesse ambiente, nesse mundo que a gente tem vivido, né? Vamos começar a falar... Eu gosto sempre de trazer uma frase de alguém importante, de alguém famoso, para trazer um pouco mais de veracidade para aquilo que eu falo. Moda é se vestir de acordo com o que está em alta e estilo é ser você mesma. Então, não tem nada melhor do que a gente entender, do que a gente buscar a essência dessa questão do estilo. E quem disse essa frase foi Oscar de la Renta, um dos estilistas mais famosos que até hoje a gente conhece, que a gente vê o trabalho dele no mundo inteiro. Para a gente falar de estilo, também é importante... E aí vocês podem me perguntar, né? Mas se é a percepção que os outros têm, como posso interferir nisso? Eu posso interferir através das minhas escolhas, porque sempre nós estamos passando mensagens através da nossa imagem. A imagem, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, não é só a forma que eu me visto. E diante desse conceito que eu falei para vocês, que eu gosto muito, queria fazer uma perguntinha para a reflexão de vocês, o que a imagem de vocês tem mostrado ao mundo? Já parou para se perguntar um pouquinho sobre isso? Porque, de certa forma, mesmo que a gente não trabalhe diretamente com o público, dependendo do setor que vocês trabalham, a gente sempre vai estar passando uma mensagem e a gente sempre vai ter um público. Às vezes pode não ser pessoal, pode ser dessa forma que a gente está tendo esse contato agora, mas a gente sempre vai estar passando uma mensagem da nossa imagem, independente da área, do setor que a gente trabalhe. Então, quando eu falei agora da imagem... Existem alguns elementos que compõem essa imagem e é sempre bom a gente estar atento nisso. Não é só um bom look que transmite essa boa imagem, o seu vocabulário, o seu tom de voz, o seu gesto. Muitos outros também elementos podem compor a nossa imagem. Eu não quis colocar aí coisas básicas que a gente acredita que geralmente todo mundo sabe, que são os cuidados pessoais, a higiene pessoal. Tudo isso também está dentro dessa imagem que acaba passando uma mensagem e fazendo com que as pessoas tenham uma percepção a nosso respeito por conta de todos esses elementos juntos. E como a Alia falou no início, eu gosto muito de falar sobre... ...e vestir de você mesmo. Às vezes até se torna, principalmente, quem é muito ligado em rede social, a gente hoje também tem ouvido muito, apesar de não parecer verdade, quando a gente ouve Ah, vista-se de você, mulheres reais. A gente até ouve falar disso. Mas realmente são poucas que tentam, que buscam essa questão de se vestir da forma que se sentem bem e de passar aquela realidade realmente que é a vida delas. Qual é a parte do seu corpo que você mais gosta? O que você menos gosta em você? Quando a gente fala em vestir-se de você, a gente pode trabalhar com dois fatores muito interessantes que muitas vezes, quando nós não trabalhamos com imagem, com moda, com estilo, quando a gente está ali fechada naquele nosso mundinho, a gente não pensa. A maioria das vezes, a gente só consegue ver o quê? Os nossos defeitos, né? A gente está sempre ligado nos nossos defeitos, vendo o que não está em conformidade com o que é mostrado na mídia, que na verdade é ela que sempre define esse padrão, que a gente tanto fala. E quando a gente fala de vestir-se de você, a gente consegue entender perfeitamente que eu tenho partes que eu posso não gostar muito, que podem não ser muito bonitas para o que a mídia diz que é. Então, eu posso trabalhar com a questão do evidenciar e do camuflar. E outro tema, outro assunto que eu queria trazer para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo, e que é uma reclamação que eu ouço muito de muitas mulheres. Ai, Karen, eu não sei comprar, porque eu tenho tanta roupa, mas sempre chego na frente do meu armário, do meu closet, e acabo sempre no mesmo problema, achando que eu não tenho roupa para vestir. São vários fatores que fazem com que a gente chegue nesse nível de ter muita roupa e acabar sempre usando as mesmas roupas, e acabar sempre achando que não tem nada para vestir, mesmo tendo umas 100, 200, 300 peças. Eu coloquei três que são os que eu mais identifico para que esse problema aconteça. Você se inspira na pessoa errada, o que significa isso? Eu canso de falar para clientes, para pessoas que me procuram para trabalhar essa área do estilo, das roupas, que muitas vezes, hoje em dia, praticamente, eu não conheço quase ninguém que não viva ligado em Instagram. Esse eu acredito que hoje é o mais forte das redes. E lá no Instagram, você tem a possibilidade de seguir quem você quiser. E eu vejo que essas pessoas costumam se inspirar em alguém que não tem nada a ver com elas, nada a ver com o estilo de vida, nada a ver com o seu físico, nada a ver com a sua realidade, e isso eu chamo de se inspirar na pessoa errada. Eu vou dar um exemplo muito básico que é o que eu mais ouço. A maioria gosta de seguir Marina Rui Barbosa, essas jovens, às vezes, digital influências, atrizes, que têm um padrão de vida infinitamente acima do delas, e o corpo, um tipo físico, também muito diferente do delas. E o que isso gera? Gera frustração. Porque, ora, se eu vejo a Marina Rui Barbosa ali com uma roupa que custou 3, 4 mil reais, e uma bolsa que custou 20, o que eu vou falar? Ah, eu vou me frustrar porque eu não consigo chegar nesse padrão, eu não consigo usar, eu compro algo parecido numa fast fashion, que muitas vezes as fast fashion dão essa possibilidade para a gente comprar algo parecido, com aquilo que está em alta, elas dão essa possibilidade, mas aquilo não combina comigo, só que eu vi a Marina Rui Barbosa e eu achei que ficou lindo nela. Então, a gente precisa ficar ligado nisso também. O segundo, não se conhecem bem. Não estou lembrada agora se eu vou falar mais adiante, mas eu sempre digo que a questão do autoconhecimento é a chave para tudo de melhor na vida da gente, não só na questão do vestir, mas em todas as áreas da vida da gente. Quando você se conhece bem, você tem a possibilidade de se vestir infinitamente melhor e, consequentemente, ser mais feliz em todas as áreas também. Por isso é importante a questão do autoconhecimento. É outro tema que a gente tem ouvido muito, lido muito, visto muito nas redes sociais, mas efetivamente, pouca gente trabalhando essa questão. E o terceiro, comprar por impulso. Esse terceiro, ele também é meio interligado com esse primeiro, essa questão de comprar por impulso, né? Você acompanha muitas redes sociais, você vê muita coisa nova, muita coisa bonita e compra por impulso. Um que está inserido aí nesse comprar por impulso também é a questão das liquidações, Black Friday, essas fases de liquidação, às vezes tem muita gente que diz, ah, é a melhor fase. Depende, ela é a melhor fase para quem sabe comprar. Mas se você, às vezes, está ligada só num preço baixo, provavelmente você compre algo porque o preço está baixo e você nunca vai usar. E o resultado disso é o quê? Prejuízo. porque mesmo que você tenha comprado uma peça de 20, 30 reais, se você não for usar, foi um prejuízo. E a grande questão que eu queria que vocês respondessem para vocês mesmos, depois, no final, se quiserem compartilhar sobre isso, é que e se você começasse hoje a trabalhar com o que você tem? E eu escolhi uma imagem que eu acho que fala muito sobre isso, uma modelo que não é o padrão que a gente costuma achar que é uma modelo, mas que está vestida de uma forma que me agrada muito, que a gente sente autoconfiança, autoestima, porque o ideal é que vocês tenham em mente que não é a roupa que vai fazer você, é você quem vai dar a vida para essa roupa. Se você tiver ligado nisso, eu acho que você vai começar a não só se inspirar em pessoas que se identifiquem mais com o seu tipo físico, com o seu estilo de vida, mas você vai começar a entender que, independente de marca, de grife, de valor, se você se conhece e se você tenta trabalhar com aquilo que você tem, como eu falei lá no início, a questão de evidenciar e camuflar, você vai se vestir de uma forma muito melhor e eu tenho certeza também que você vai ter mais prazer em se olhar no espelho, você vai gostar do resultado que você vai adquirir se você começar a entender essa questão de que não é a roupa que vai mudar nada, é você mesma. E eu trago agora uma outra frase que pra mim é um pensamento de um estilista também muito famoso e que retrata muito uma coisa que eu acredito, não pense muito nas tendências, não deixe que a moda a possua, mas decida o que você é e o que pretende expressar através da maneira como se veste e da maneira como vive sua vida. Nessa frase tem praticamente resumido tudo o que eu falei até agora, a questão da imagem, a questão do estilo, a questão de que tudo isso está alincado um com o outro, de que a imagem não é só roupa, que a imagem também é a forma como a gente se comporta, como a gente trata as pessoas, está tudo dentro de um mesmo contexto. E lá no comecinho, quando eu falei da questão de evidenciar e camuflar, a gente vai, eu vou tentar dar agora para vocês algumas dicas que são fundamentais. Eu falo fundamental assim, mas eu não estou mais muito ligada em trabalhar com regra, com essa questão de estilo esportivo, tipo físico oval, isso a gente fala para ensinar, mas para que isso faça parte do autoconhecimento de vocês, não para que seja usado como regra. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos físicos e essa questão do evidenciar e camuflar para que vocês tentem se conhecer melhor, entendam como isso funciona, mas que isso não sirva como uma regra fechada na vida de vocês. Na consultoria de imagem, uma das etapas que a gente trabalha é essa questão de conhecer o tipo físico. Cada pessoa tem um tipo físico. Talvez, mesmo que você não te observe muito, que você tenha uma vida muito agitada, que você não tenha tempo para se olhar, para se cuidar, você talvez já tenha percebido de alguma forma alguma característica do seu corpo que te define. Na estrutura física, todos nós somos ou ampulheta ou triângulo invertido ou triângulo, retângulo ou oval. Cara, o que isso significa? A gente sempre trabalha com harmonia. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente acha uma coisa linda é porque os nossos olhos estão sempre em busca de harmonia. E é isso que define essa questão do tipo físico. Essa harmonia é voltada para, é ligada exatamente com o ombro e com o quadril. A harmonia desses dois e a cinturinha fina seria a harmonia perfeita para aquilo que a gente acha bonito, que os nossos olhos acham bonito. Começando, então, com essa questão da harmonia perfeita para o que a gente acha. É aquele corpo que a gente chama de perfeito. Existe a harmonia entre o ombro e o quadril e esse tipo físico tem a cinturinha fina, como vocês veem na imagem, na primeira imagem de blusa verde. O segundo é o triângulo invertido. Os ombros são mais volumosos que o quadril. Você já perde um pouquinho dessa harmonia visual que a gente acha tão bonita, que a gente acha bacana. Aqui está de blusinha amarela e a gente consegue perceber bem nessa imagem essa diferença, essa falta de harmonia entre ombro e quadril. O terceiro é o triângulo. Esse é um tipo físico muito natural da brasileira, da amazonense, onde o ombro é um pouquinho mais fino que o quadril, que a gente chama de violão também, a gente ouve muito essa expressão. O volume maior é no quadril. O retângulo, ele tem essa harmonia entre o ombro e o quadril, mas em compensação ele não tem essa cinturinha fina, ele é um corpo reto. E o oval, existe uma certa harmonia entre o ombro e o quadril, mas a parte da cintura, onde é a barriga, é um pouco maior do que esses dois. Também muito demonstrado na imagem da camisa lilás. E aí, para mostrar bem como é que funciona essa questão do camuflar e evidenciar, eu trago o corpo ampulheta, que é esse que tem essa harmonia perfeita. E como eu já falei que ele tem essa harmonia quase perfeita, o que a gente precisa? Apenas evidenciar o que ele tem de melhor, que é a cintura, mostrar essa harmonia entre ombro e quadril. Cara, então ele pode usar tudo? Pode, mas se quiser mostrar mesmo que o seu corpo é ampulheta, você não deve usar roupas amplas demais, porque elas escondem essas curvas que são tão bonitas. E aproveitar para usar roupas acinturadas para mostrar ainda mais essa cinturia fina, essa harmonia corporal. E aí, vem a questão total. A partir de agora, a gente vai falar sobre a questão do camuflar. O triângulo invertido, você tem que tentar amenizar esse volume todo que tem no seu ombro. Gente, como eu falei lá no início, essas regrinhas que a gente está falando agora, é justamente para quem tem, às vezes, uma certa frustração. Ah, eu não gosto porque, por exemplo, eu já trabalhei mais de uma cliente que tem a triângulo invertido. E elas têm uma certa resistência em relação ao seu ombro, gostam de esconder, e às vezes não precisa nem esconder, basta jogar bastante volume para a parte do quadril, e aí vai levar essa harmonia perfeita visualmente. Por isso que é interessante quando a gente fala em camuflar e evidenciar, que dá para fazer tudo isso sem se frustrar, sem achar que seu corpo é o pior do mundo, apenas usando as roupas mais adequadas para que isso aconteça. Então, como as cores escuras elas dão aquela ideia de diminuição, de menor, a gente pode optar por usar cores escuras em cima e cores mais claras embaixo. Como pode levar volumes para os quadris, você pode aproveitar para usar peças que tenham aqueles babados, estampas no quadril também ficam super interessantes. Para o corpo triângulo, como eu falei para vocês, que é bem característico da brasileira, a gente pode levar volume para o ombro, e com a questão das listras horizontais, diminuir, você pode fazer esse joguinho tranquilamente, e se não quiser mesmo, se você for daquele tipo de que, ai, Karen, como eu conheço vários clientes que têm problema com o quadril mesmo, acham a pior coisa do mundo, evitar usar cores claras embaixo e evitar aquelas calças com lavagens muito claras em lugares específicos, principalmente na coxa. evitar com que a bolsa termine na altura do quadril, o blazer com algum detalhe termine na altura do quadril, que isso vai chamar toda a atenção para esse lugar que você não gosta muito, que você gostaria de dar essa camuflada. O tipo físico retângulo, que é aquele que tem uma certa, tem uma harmonia entre o ombro e o quadril, mas não tem cintura. O que que a gente pode trabalhar para camuflar isso? levar a cinturamento para esse tipo físico, como as peças peplum, que são essas da foto do meio, podemos usar cinto com um blazer, como tem nessa foto também, usar blazer com pences, calças acinturadas, saias acinturadas, peças que tenham aquele acinturamento natural que levam essa harmonia total a esse tipo físico, muitas vezes deixando até parecer que fosse realmente um tipo ampulheta. Esse tipo de roupa que eu estou aqui também ajuda nessa questão de levar volume para cá e também eu levo um volumezinho para o quadril, aí vai parecer que essa parte da cintura é um pouquinho mais fina. E o tipo físico que muitas pessoas acham, ah, esse daí é impossível trabalhar. Claro que não, né? Não tem nenhum tipo físico que a gente possa dizer, ah, não tem como camuflar isso. Mas o que eu gosto sempre de deixar bem claro, já eu trabalho com pessoas que têm o manequim 46, 48, já fiz trabalhos com pessoas assim e faço. E o que eu posso dizer para vocês é que assim, quando você está se sentindo bem com o seu tipo físico, independente da numeração que você use, você tem que entender que aquilo que você não gosta pode ser camuflado, sim. Só que é claro que você não vai ter a aparência de que você usa manequim 36. O que eu gosto de deixar bem claro é porque as pessoas pensam que a gente trabalha para que elas pareçam, ah, eu quero parecer bem magrinha. Claro que não, isso é impossível. Mas a gente pode fazer com que você se sinta bem, se sinta bem arrumada, fique feliz com a forma que você veste, tendo o corpo que você tem. E o tipo físico oval, apesar de parecer o mais difícil de ser trabalhado, ele consegue sim ser trabalhado. Como? Levando alongamento para essa silhueta que a gente pode conseguir com vestidos do tipo envelope, decote em V, dar essa alongada, looks monocromáticos e também a gente sempre tomando aquele cuidado para não levar volume para onde tem mais, que seria a cintura, o local onde é a barrilha. E eu trouxe um exemplo clássico que é a Fabiana Carla e eu acho super incrível que vocês podem ver nas imagens que não dá tanto essa evidência que ela tem esse tipo físico oval com as escolhas que ela faz. Lógico que às vezes ela faz, ela escolhe looks, roupas, que a gente consegue identificar sim que o tipo físico dela é oval. Mas, quando ela quer camuflar essa questão, ela consegue perfeitamente, como vocês podem ver. e uma dica, o vestido envelope, que é um pouco parecido com esse primeiro que ela está aí, é um vestido que é ideal para todos os tipos físicos, porque ele é a cintura, ele é a longa, ele é afina. Foi um vestido criado para isso mesmo, para atender todos os tipos físicos. Então, fica essa dica aí para vocês que querem dar essa afinada aí e parecer que tem um corpo bem harmônico. mas eu trago também uma notícia ainda melhor, que dá para a gente se amar do jeito que a gente é, com o corpo que a gente tem, com a altura que a gente tem, dá para a gente trabalhar de uma forma incrível com isso que a gente tem hoje. E aí eu trago essa imagem justamente porque tem alguns estilistas hoje já aqui no Brasil, se eu não me engano em Belo Horizonte, que já trabalham essa questão da moda inclusiva. já tiveram até desfiles, vários que contaram com modelos que usam cadeira de rodas, modelos que não tem perna, que usam perna mecânica e eu acho isso incrível. Lógico que a gente tem que dar muito mais voz a esse tipo de conteúdo porque ainda é muito tímido no Brasil, mas eu acho que ele é um exemplo muito bacana para que a gente traga para a nossa vida. E eu acho que se eu tivesse combinado com a Alia não tinha dado tempo com a introdução que ela fez. Só para vocês terem ideia, eu gosto como a Alia falou muito de trabalhar com essa questão da vida real, trabalhar com mulheres que são extremamente comuns, que não são milionárias, que não vivem num consultório tentando levar perfeição para o seu corpo. E uma prova dessa doença que só tem se alastrado na questão principalmente do universo feminino, vou falar do universo feminino porque além de ser o que eu trabalho relacionado a essa pesquisa chamada Real Verdade sobre a Beleza, a gente entende como eu acredito que o papel da mídia tem sido muito mais negativo do que positivo nessa questão da autoestima, da autoimagem da mulher. Essa pesquisa ela foi realizada em 20 países incluindo o Brasil com mulheres entre 18 e 64 anos. Todos vocês que estão aqui hoje assistindo essa palestra já devem ter visto que a Dove ela trabalha muito com essa questão. Ela tenta levar tipos físicos mais gordinhos, mulheres baixinhas, louras, morenas, negras, ela trabalha muito com isso. E essa pesquisa ela usou justamente nesses trabalhos de mídia que ela tem feito. Para vocês terem uma ideia dessa pesquisa, dessas mulheres entrevistadas entre 18 e 64 anos, apenas 4% dessas mulheres se acham bonitas, declararam isso na pesquisa. E com o passar do tempo a confiança corporal diminui porque também é um problema que eu não sei se vocês já perceberam que principalmente aqui no Brasil quando eu falo mais assim as minhas críticas são relacionadas ao Brasil porque é aqui que eu trabalho, é aqui que o meu trabalho funciona. A gente vê também que é um problema que a mulher passa, ela começa a chegar nos 38, 40, vai chegando uma fase que as pessoas já começam a comentar meu Deus, como está velha, como está acabada. Então, isso também foi retratado nessa pesquisa, que com o passar do tempo a confiança corporal diminui. 72% das garotas sentem uma imensa pressão para serem bonitas e 54% das mulheres concordam no que se refere à aparência, elas mesmas são as que mais se criticam. Foi aquilo que eu falei lá no início, a gente tem um olhar super incrível de crítico quando a gente se olha no espelho, né? Ai, é uma ruga mais que apareceu, ai, cara, eu engordei, acho que uns 5 quilos. A gente tem um olhar muito voltado para a crítica, mas eu acredito que também é pelo que a gente tem se alimentado, sabe? Nas mídias. E eu acho que essa pesquisa traz muito isso de bom para que a gente reflita, para que a gente se perceba, para que a gente pense, poxa, será que é tão ruim assim mesmo, né? Eu sou tão feia assim mesmo, eu não tenho nada que dê para eu evidenciar. Claro que tem, todas nós temos. um item que eu acho fundamental que você entenda é que você é única, né? E você já parou para pensar que entre tantas mulheres no mundo você é única? Suas individualidades fazem a diferença no mundo. Essa questão é muito importante para que você, quando estiver se arrumando, quando estiver escolhendo roupas até fazendo compras, você entenda, mesmo que você goste, a minha crítica não é que você não compre nada que esteja na moda. Claro que não. Por exemplo, agora a gente está vivendo já tem alguns meses, eu acredito que desde que começou essa pandemia, a questão do tie-dye. Não é uma coisa, não é uma tendência que eu goste. Já vi algumas peças interessantes, mas eu jamais compraria porque não tem nada a ver com o meu estilo. Mas, quando você for às compras, pense na sua individualidade, pense que você é única, pense no que realmente você gosta, quais são as suas qualidades que você gostaria de evidenciar através das roupas que você usa, não porque você viu alguém usando aquela peça, mas porque você experimentou aquela peça e viu que ficou incrível, que combina com o seu estilo de vida, que combina com outras roupas que você tem, que fazem parte, que dá para ela fazer parte do seu contexto, do seu dia a dia. Eu acho que isso é muito bacana quando a gente começa a prestar atenção, a perceber as nossas individualidades, as nossas qualidades que mais chamam a atenção nas pessoas. Isso tudo faz com que a gente consiga fazer escolhas melhores e que tem a ver também com essa questão do autoconhecimento que eu falei para vocês lá no início. Ter o espelho como aliado é fundamental para que a gente consiga trabalhar isso. eu conheço várias mulheres, como eu trabalho apenas com mulheres, na questão da consultoria de imagem, dos trabalhos, dos serviços que eu presto relacionado a isso, eu já vi muitas mulheres que têm muita dificuldade de se olhar no espelho, muita dificuldade de encarar todos os dias, olhar, falar palavras positivas, se olhar no espelho, começar a tentar ter um olhar mais positivo sobre si mesma. E a dica que eu quero dar para vocês hoje sejam boas com vocês mesmas, como vocês são com as melhores amigas. Quando você elogia aquela sua amiga, ai, nossa, você está tão linda, você já parou para fazer isso para você mesma no espelho algum dia? Que tal começar fazendo um teste? Faça um teste, faça as pazes com esse espelho, porque também é algo fundamental que eu quero falar para vocês hoje é que a mulher mais linda que vocês admiram, que vocês seguem, que são referência para vocês, elas também têm defeitos, elas também camuflam aquilo que elas não gostam muito, porque não existe ninguém perfeito, apesar de todo mundo saber disso, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, então não existe perfeição, não há nada que não possa ser melhorado. A gente tem que estar sempre buscando esse padrão de perfeição, mas existem possibilidades que podem ser reais para nós, como, não estou gostando do meu cabelo assim, eu vou pintar, eu acho que se eu colocar um louro mais escuro vai ficar melhor, vai favorecer minha imagem, tranquilo. Agora, ver defeito em tudo e achar que você só seria perfeita se conseguisse fazer uma harmonização, uma plástica no corpo inteiro, isso não é verdade e nem se você fizesse tudo isso você não iria ser feliz, porque essa questão principalmente ela é interior, muito mais interior do que exterior. O autoconhecimento é a chave para que a gente se aceite, consiga trabalhar melhor a questão das roupas, a questão até do nosso convívio com as pessoas ao nosso redor, porque quem aí nunca ficou mal-humorada, chegou no trabalho sem querer falar com ninguém porque não deu certo desde a hora que foi escolher a roupa. E tudo, como eu falei para vocês, uma coisa puxa a outra, e essa questão do autoconhecimento é a chave de tudo, porque se você começa a trabalhar essa questão, todas as outras em seguida vão melhorando. Para trabalhar o autoconhecimento você tem que ter muita paciência, paciência consigo mesma, paciência para se entender melhor, paciência para se conhecer melhor, ter tempo para refletir em algumas atitudes que você tem, começar a se observar mais. Por que eu estou tão namorada assim, gente? Por que eu estou tratando mal todo mundo agora? Por que eu não gosto de nada que eu compro? Por que eu comprei isso? Em que momento eu estava? Qual era o sentimento que eu estava sentindo naquela hora que eu fui e comprei isso? Quando você se sentir triste, alegre, comece a pensar o que levou você a ter esses sentimentos. e essa questão ela só vem quando você começa a praticar bastante, né? E não se enganem, o autoconhecimento é contínuo e para sempre. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que estar trabalhando essa questão do autoconhecimento. É um processo que todos os dias você, às vezes você já até conseguiu um bom trabalho, um bom caminho andado nessa questão do autoconhecimento. mas não adianta estacionar até porque a gente também está sempre em evolução, sempre mudando. Então, a cada dia vem algo novo, um sentimento novo, uma ideia nova e isso pode ser trabalhado por você mesma, pode e deve. Porque como eu falei no início, o autoconhecimento não vem de fora, ele vem de dentro. E hoje em dia, vocês podem ver nas redes sociais, muita gente vendendo autoconhecimento, mas ele, infelizmente, ele não pode ser comprado. Ele tem que ser trabalhado em amar notícia ou boa, não sei, só depende de você, não depende de... Até se você for fazer terapia, análise, vai depender de você também, porque o psicólogo não vai te transformar, não vai te mudar. A chave está com você mesma e isso eu acredito que seja muito bacana, seja muito melhor, porque se você tem a chave, é você que pode dar aquela viradinha, né? E eu deixei para o final para falar para vocês sobre o meu propósito. O meu propósito é ajudar mulheres a encontrarem sua real essência e a externarem por meio das roupas, porque foi dessa forma que eu cheguei na consultoria de imagem, eu sou jornalista também, e foi por meio desse mesmo propósito que eu fui fazer a comunicação social e depois passei para essa área de consultoria, porque eu delimitei mais ainda o meu trabalho, porque eu entendi que desde pequena eu não me sentia inserida nas propagandas, eu sou baixinha, eu tenho 1,51m e isso na minha adolescência foi uma frustração imensa, que eu queria ser paquita, era meu sonho ser paquita da Xuxa, então era impossível porque eu era baixinha, eu não era loura, e isso na adolescência trouxe uma frustração imensa, você não se sente pertencente, e com o passar do tempo meio que foi automático comigo essa questão do autoconhecimento, essa questão da aceitação, do entendimento de que, nossa, mesmo eu tendo 1,51m, dá para eu me vestir de uma forma legal, dá para eu trabalhar essas questões que eu achava que não eram legais em mim, e graças a Deus com esse tempo, com o trabalho, eu tenho evoluído muito em relação a isso, hoje eu posso dizer para vocês que 100%, a maioria das coisas relacionadas a mulheres baixinhas, eu acho muito engraçado, em nenhum momento isso significa frustração para mim e ofensa, e a melhor parte é que eu sempre digo que a prova de que eu tenho, eu aceito 100% essa questão do meu tamanho é que hoje eu uso sapatilha, eu passei a adolescência toda usando salto, do início da adolescência até um tempo, assim, até uns 8 anos atrás, assim, eu não usava de jeito nenhum sapatilha, porque eu achava uma pronta as pessoas verem o meu tamanho real, mas é uma prova, estou contando isso para vocês, para provar que dá para a gente se aceitar com esse trabalho contínuo do autoconhecimento, do ser boa com você, trabalho que só pode ser feito por vocês mesmas. Ah, eu estou disponível para quem quiser fazer alguma pergunta. A Vanessa Godin, oi Vanessa, ela está perguntando o seguinte, Karen, eu gostaria de saber sobre paleta de cores para cada pessoa, como é que funciona? Muito obrigada, tá Vanessa, abração. Oi Vanessa, obrigado por estar participando, obrigado pela sua pergunta também, Vanessa, a paleta de cores, ela serve para que a gente conheça quais são as cores mais adequadas para o teu tom de pele, o que isso significa? Às vezes, não sei se isso já aconteceu com algum de vocês que estão ouvindo essa palestra, você está até bem, está sem maquiagem, está com uma cor que não combina contigo, mas você não sabe disso, e as pessoas começam, Vanessa, está tudo bem? Estou te achando meio triste, aí você fala, não, está tudo bem sim, às vezes, é o efeito da cor errada na tua aparência, na tua imagem, e outras vezes, você está com uma cor que combina com o seu tom de pele, e as pessoas falam, nossa Vanessa, você está tão bonita, o que isso significa? Significa que a cor errada, ela pode sabotar a tua imagem, e a cor certa pode trazer vida, trazer alegria, rejuvenescer a pele, e é sempre voltado ao rosto, porque, por exemplo, a parte de cima, que a gente usa, é a mais próxima do rosto, então, é ela que influencia essa questão da cor, então, quando a gente faz a análise de cores pessoal, é voltada para isso, para que você entenda quais são as cores que mais se adequam ao seu tom de pele, que dão essa imagem de mais vida, alegria para a tua pele, saúde, deixam a tua pele com um ar mais saudável, é sempre relacionado ao rosto, e na análise de cores também, nessas cores estão relacionadas também as cores da maquiagem, que são as mesmas cores que tem na tua paleta de cores, e você também tem a possibilidade de saber quais cores são melhores para o teu cabelo, que se adequam mais ao teu tom de pele, porque tudo que está perto do rosto influencia nessa questão de parecer mais saudável, ou então, parecer com uma cara mais triste, evidenciar a questão de olheira, de rugas, é mais ou menos isso, Vanessa, não sei se eu consegui responder o que você queria saber exatamente, se tiver outra dúvida, pode falar. Esqueci, já vi o microfone. Vanessa, ok, a Irene deu parabéns pela escolha da temática dessa palestra, a Vanderlei, eu sempre procuro algo bonito em mim, nem que seja o branco do olho, e é uma pergunta aqui, só que a pessoa não se identificou, tá? Poderia falar um pouco sobre o armário cápsula? Quais suas vantagens e por onde começar? olha, o armário cápsula é algo, por incrível que pareça, a gente ouviu falar dele, mas agora nos últimos tempos, mas ele existe desde a década de 70, ele é muito funcional para quem quer ter uma vida mais, como é que a gente chama? Uma vida mais enxuta, uma vida mais, tem uma palavra que não está me vindo agora, que tem sido muito usada, minimalista, as pessoas que querem ser minimalistas e eu acredito que ele seja muito interessante, como é que ele funciona? Ele funciona da forma que você vai usar muito melhor as peças que tem e geralmente poucas, uma continha que a gente faz muito bacana para essa questão do armário cápsula, dependendo da quantidade de peças que você vai querer ter, seria de três a cinco partes de cima para cada parte de baixo, então como ele é feito personalizado para cada tipo de pessoa, você pode, para começar, o ideal é que as partes de baixo, aliás, não tem nada ideal porque cada pessoa é única, mas uma dica boa é escolher algumas peças com tons neutros para que você consiga fazer essa combinação muito melhor, mas o ideal desse armário cápsula é saber usar bem cada peça, porque, por exemplo, seria aquela ideia de uma peça, 5 looks, fazer mais de 5, até muitas vezes dá para a gente fazer isso com uma peça só, então, enxuga mais um pouco das quantidades de parte de baixo e tenta jogar isso com essas partes de cima, e ele pode começar com o que você tem hoje mesmo, tentando fazer esses joguinhos com menos peça, lembrando que o armário cápsula também, dependendo da quantidade de peças que você tem o objetivo de ter, tem que estar incluído nisso a questão dos pijamas, a questão das roupas de dormir, de frio, aqui em Manaus, como a gente não tem muito essa questão de roupa de frio, é praticamente o ano todo com uma mesma estação, ainda costuma ser mais fácil montar um armário cápsula, também sempre ligado nos ambientes que você frequenta, tentar trabalhar, vamos supor, essas, você quer ter apenas 30 peças, tentar trabalhar essas 30 peças para que elas passem em todos os ambientes que você frequenta, por exemplo, ah, eu só vou para o trabalho, igreja, praticamente não frequento festa, então, a gente já vai ter uma ideia de que não vai investir muito em peças para festa, balada, dessas questões, então, vai depender muito do estilo de vida que você leva e dos ambientes que você frequenta para a gente montar esse armário cápsula, mas é mais ou menos isso. Ok, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, a Lauren está perguntando, dicas sobre acessório, como saber o que usar, o que combina, olha, Lauren, obrigada pela pergunta, viu, porque também é a minha, sou uma negação na vida, dá bem que existe a Karen. Lauren, obrigada pela pergunta, mas eu fico tão encantada com acessório, sabe, que quando eu digo assim, que cada pessoa é única, é justamente por causa disso, tem gente que fala assim, ai, Karen, por que que tu não fala qual peça fundamental, qual biju fundamental, eu falei, porque eu não posso falar isso, porque cada pessoa tem um estilo, vou te dar um exemplo básico, eu amo maxi colar, então, eu não vivo sem maxi colar, mas eu gosto de colares um pouco maiores, que consigam diferenciar um look, por exemplo, porque uma coisa é usar uma camisa dessa sem nada, e uma coisa é usar com maxi colar. Eu também posso te dar uma dica dessa escolha de colares para o objetivo que você vai querer, por exemplo, geralmente, geralmente, não significa sempre, para alongar a silhueta, por exemplo, está vendo esse colar que está aí nessa imagem do obrigada? Ele poderia ser um colar adequado para quem quer alongar a silhueta, você escolhe colares mais longos. Se você é daquelas que quer diferenciar os seus looks por conta do acessório, aí eu te indico que você escolha acessórios mais chamativos, que te ajudem a dar uma característica melhor àquela roupa que você está, porque o acessório, ele também pode trazer um peso bacana para a escolha da tua roupa, para a escolha do teu look. Uma t-shirt, por exemplo, se você coloca um colar mais trabalhado, um maxi colar, ele vai levar um peso para aquela t-shirt que geralmente é uma peça simplesinha, que não tem muitos detalhes. Então, a tua escolha pode ser voltada para, não, Karen, eu quero chamar atenção para o meu rosto. Aí eu ia te falar assim, ah, Lauren, também você pode escolher um brinco mais chamativo, com uma pedra maior, que traga essa harmonia com a tua pele, com o teu cabelo. E também poderia te falar que, ah, você quer alongar, quer parecer mais longilínea, vamos tentar colocar então um look monocromático e um colar mais alongadinho, com uma cor aqui, se você não quiser, se a parte dos seios para você não tiver problema, se você estiver satisfeita com essa parte. Então, assim, não tenha uma dica que eu te diga contra isso, acho que a gente tem que ir muito pelo teu estilo. O que é bacana a gente falar hoje, Lauren, é que dá para você, antes a gente tinha muitas regras relacionadas à moda e estilo. Ah, e se estiver usando um brinco grande, não use colar grande. Hoje, essas regras foram quebradas, porque eu acredito que a gente também está vivendo uma parte boa em relação a isso, que as pessoas que têm essa questão já do autoconhecimento, elas estão conseguindo quebrar essas regras de usar um brincão e um colarzão e não ficar aquela coisa horrível, porque elas levam a harmonia entre o brinco e o colar, tem algum ponto de equilíbrio entre os dois que trazem essa harmonia. E outra coisa boa é que hoje a gente tem uma gama de tendências, de estilos que você pode usar adequando para o teu dia a dia, para o teu estilo de vida, mas vale ressaltar também que essa questão dos acessórios, elas têm que ser bem pensadas em relação a trabalho, ambiente de trabalho, para que seja algo confortável e que não seja barulhento, para não tirar atenção dependendo também do tipo de trabalho que você escolha. Mas hoje a gente tem uma gama de tendências muito bacanas nessa questão do acessório. A primeira dica que eu posso te dar é tentar ver, assim, você quer diferenciar look por conta do acessório, então aí eu te aconselho a comprar um acessório mais trabalhado, com os detalhes mais marcantes, para que você possa levar peso e transformação para esses looks que você quer transformar. Mas se você já tem um estilo muito mais delicado, você acha interessante essa questão de dar uma alongada na silhueta e eu te aconselharia a comprar esses mais fininhos que tem apenas um detalhezinho e uma outra questão que é essa do estilo, de você se conhecer um pouco para entender aquilo que você gosta. Eu vou dar um exemplo que eu acho que até semana passada eu estava falando sobre esse assunto. Agora, não sei se vocês já perceberam, a gente está muito naquela moda das correntes, corrente com cadeado, corrente com isso, corrente com aquilo, corrente tie-dye, corrente colorida. Em 2010, ou foi 2009, eu não me lembro, tinha aquela Fabrizia Janone no Manauara Shopping e eu comprei uma corrente em 2010 e desde lá eu uso. Então, tem muito a ver com o estilo, a questão do acessório. mesmo se não tivesse como na época que eu comprei essa corrente não estava na moda, eu já usava, mas por quê? Porque tinha muito a ver com o que eu gosto, com o meu estilo, com as roupas que eu uso. Então, é muito relacionado a isso, Lauren. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Karen, será que eu podia fazer uma pergunta? Acabaram ali as perguntas? Pode sim. Eu tenho uma dúvida. As pessoas, né, que tem pessoas que elas têm extrema dificuldade em encontrar roupas assim, maiores, né? Hoje nós temos as hebeízas da vida, né? Nós temos para pessoas que usam numeração maior, né? Eu te pergunto, essas lojas, eu acho que até por ter pouca procura, elas colocam um valor assim, altíssimo, né? E eu queria saber se tu tem alguma alternativa para essas mulheres, algum brechó, algum site, alguma coisa nesse sentido? seja mais em conta, né? Eu tenho gostado muito de alguns brechóis, eu acredito até que tem, aqui em Manaus eu não conheço brechóis que tem enumerações grandes, brechóis bons, mas posso tentar e posso passar também para ti e se alguém quiser, para a gente disponibilizar essa informação. mas agora eu descobri com uma cliente minha que tem uma loja lá na Cidade Nova, eu não conhecia essa loja, duas clientes minhas que usam numeração, se eu não me engano, 48, foram a essa loja e falaram, Karen, o que você acha dessa loja? Eu fiquei impressionada, o preço não era um preço absurdo como dessas EVIs, Program, Program, não sei direito, e peças muito atuais, sabe, bem estilosinhas, com esses looks modernos para quem usa numeração maior, eu achei muito interessante e não achei o preço alto, eu posso te passar, porque agora eu não peguei o nome, mas as duas me mostraram o Instagram e inclusive a própria dona da loja que faz as propagandas e a história é bem bacana, se eu não me engano, ela abriu essa loja porque ela sentia essa dificuldade. de comprar roupas atuais, porque uma reclamação que eu ouço muito também é que nessas lojas às vezes a roupa só é grande, mas assim, não tem aquele, não é estilosa, não tem aquele trabalho refinado em cima. e uma outra que não é muito fácil, mas seria mandar fazer mesmo, com uma costureira boa, aquela peça, aquele tipo de roupa que você tem vontade e que você não encontra aqui em Manaus, porque a gente ainda tem realmente muita dificuldade com alguns tipos de peça encontrar aqui em Manaus, mas eu posso conseguir esse Instagram e passar para vocês e para quem quiser, dessa loja que eu conheci lá na Cidade Nova. E brechó também, eu posso pesquisar alguns e mandar também. Perfeito, Karen. Temos a última pergunta, essa vai ser a última mesmo, tá? É da Irene. Gostaria de saber a opinião da Karen sobre o uso da calça jeans para os diferentes ambientes e momentos tipo trabalho, passeio, uso diário. Irene, que pergunta, hein, Irene? Adorei a pergunta. E aí, Karen, como é que é? Conta para a gente. Eu sou meio suspeita também, porque eu sou fanática por um dia. Mas, na verdade, eu acho que eu tenho uma boa notícia para te dar. Aqui em Manaus, a gente, no geral, muito difícil a gente seguir aquele padrão do dress code, dos ambientes formais e informais. Eu já trabalhei em órgão federal que as pessoas usavam normalmente porque não tinha aquele código de vestimenta do ambiente de trabalho. Mas, se você quiser ser adequada em ambientes formais, a calça jeans não é permitida. Mas, se no teu trabalho não tem essa implicação de ser proibido o uso, opta por calça jeans escura, né, que ela leva aquele pinguinho a mais de formalidade. Optar pela calça jeans escura. As calças jeans destroyed, que são aquelas rasgadas, bem estilosas, elas são 100% inadequadas para o ambiente de trabalho, a não ser que seja alguém que trabalhe com moda ou então alguém que trabalhe em agência de propaganda, né, que são as áreas mais livres para essa questão da vestimenta. E, dependendo do casamento, esses eventos, mesmo que sejam de dia, ao ar livre, a calça jeans não é adequada para esse tipo de... Mas, nessa questão do trabalho, se não tiver dress code proibindo o uso, pode usar, mas opta por cores mais escuras, né, e, na verdade, a calça jeans, ela praticamente faz parte da nossa vida, né, é quase impossível a gente conhecer uma pessoa que não tem uma calça jeans no armário. É um dos ambientes mais informais, então, se é para comprar uma de qualidade, opta por uma escura para que tu possas usar nesses outros ambientes também, Irene. E hoje também tem uma possibilidade muito bacana que a gente quer levar um estilo mais sofisticado, um pouco mais retentado para aquela calça jeans, a gente pode escolher uma parte de cima bem elaborada, num estilo mais sofisticado, botar um escarpão e aí essa... esse valor do jeans informal, ele ganha esse peso, né? Então, tranquilamente, você conseguiria usar, Irene. Bom, gente, então aqui nós já estouramos aqui o horário da Karen, tá? Então, acho que todo mundo aqui gostou, vai levar uma guia, né? Um guiazinho para a gente conseguir ter uma noção melhor, né? Está dando eco. Vocês estão ouvindo bem aí? Eu estou. Tá, né? É... O... Peraí, Peraí, Karen. Dá tempo de responder uma pergunta ainda? Dá sim. Já estourou. Dá? É porque algumas pessoas estão no celular e quem está no celular é difícil de mandar aqui a pergunta. Quem está perguntando é a Wanderleia, colega nossa lá da biblioteca e ela gostaria de perguntar sobre a saia jeans e o comprimento de saia para pessoas baixinhas. Então, Wanderleia, a saia, dependendo do ambiente que você for usar, antigamente a gente acreditava que as baixinhas tinham que usar saia uns cinco dedos acima do joelho, tipo quase uma mini saia. para parecerem mais alongadas, mas não é bem assim. Para as baixinhas, sempre eu digo que tem que experimentar para você ver a questão do caimento, mas o estilo daquelas saia jeans de tecido mais fininho, longas, elas alongam também a mulher baixinha. o ideal seria que tentasse usar com uma camisa poderia usar com uma camisa do mesmo tom da saia para alongar essa silhueta tranquilamente, poderia ser do tamanho comprido daquela saia jeans longa, mas também pode ser acima do joelho tranquilamente, dependendo do calçado. se a tua ideia é parecer mais alta, pode colocar um calçado nude, uma sandália, eu não sei qual é o teu objetivo com a saia jeans, mas escolhe um calçado nude. Então, os três comprimentos, o comprimento que realmente achata a silhueta é aquele midi lá no meio da canela da perna, mas se você quiser usar, isso também não significa que você não possa. Opta por um saltinho no nude da tua pele, a cor que mais combina com a pele lá, o nude que seja compatível com o teu tom de pele e pode usar tranquilamente, mas se for em relação a parecer mais alta e mais baixa, você pode usar tranquilamente se for esse o seu gosto, uma um pouco mais curta, pode usar aquela na altura do um pouquinho acima, dois dedinhos acima do joelho e alonga também que elas não achatam não. O modelo que mais achata é a questão do modelo midi. Então, Karen, queria mais uma vez te agradecer. Infelizmente, a plataforma não permite que nem no evento presencial todo mundo bata palmas, levante, mas eu tenho certeza que todas as mulheres que assistiram e até alguns homens assistiram, estão aplaudindo você e agradecendo muito pela mulher que você é. A Karen, ela... eu posso falar? Será que eu posso falar? Eu vou falar. Se ela ficar chateada comigo, depois você pode me bater à vontade, tá, Karen? Ela está me ouvindo? Pode, pode falar sim, querido. Pode me bater à vontade. A Karen, nós marcamos, não gostamos muito de conversar, né, nós temos afinidades aí de ideia. A Karen, algumas pessoas estão comentando que, nossa, como a Alia está mais bonita, a influência dela, a culpa dela, tá? Então, assim, se vocês quiserem, entrem em contato com ela. Passou o Instagram, ou, Karen? Ou então, depois eu passo. Pode passar. E se quiserem fazer perguntas, slides, né? E Alia, depois eu consigo responder também pelo Instagram, se elas ainda tiverem alguma dúvida. Olha que delícia. Agora, deixa eu falar, tá, gente? Se ela ficar chateada comigo, vai ser dois trabalhos. Então, a Karen, ela é uma pessoa tão maravilhosa e uma mulher tão forte que, na quarta-feira, nós estávamos tomando um café ali no, na livraria do Manauara e ela me falou que a tia dela estava muito ruim internada com a COVID e ela me perguntou a opinião, né? Ela me explicou o caso rapidamente e eu falei, olha, Karen, vamos rezar, né? Porque para Deus nada é impossível. E naquele dia, quando a Karen saiu da livraria, ela recebeu a notícia que a tia dela havia falecido devido a complicações de COVID. E aí, eu entrei em contato com a Karen, mas Karen, você está bem? A gente vai entender, né? Se você não puder fazer a palestra e ela disse, não, é acima de tudo, acima de tudo, porque é o que ela gosta de fazer, é o que ela faz, é o que move a vida dela, é o propósito. então, é duplamente agradecida, né? E de verdade, assim, muito, muito obrigada, tá? Em nome de todas as mulheres aqui do MP, em nome do, até do meu chefe que está ali escondido, eu já passar aqui a palavra para ele, ó, tá aqui, já passar a palavra para ele, então, é muito obrigada, tá, Karen? Eu sei que você tem compromisso, você fica à vontade, tá? Que agora a gente vai falar aqui umas coisinhas e fazer oito sorteios maravilhosos aqui. Tá, meu amor, então, eu quero agradecer a todos que participaram, Alia, obrigada a você também, uma pessoa muito querida, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho e um abraço a todos vocês, eu estou disponível lá no Instagram para qualquer pergunta, tá? Um beijo. Tchau, Karen. Então, agora, eu vou passar a palavra aqui para o Marlon para fazer o nosso encerramento oficial antes de a gente começar a fazer os sorteios, hoje nós teremos oito e dois sorteios VIPs no final. Então, vou passar agora aqui para o Marlon para ele fazer as considerações e daqui a pouquinho eu volto para fazer o sorteio. Figa, vai Marlon, é com você. Bom dia, pessoal, é com muita satisfação que a gente realizou esse evento para vocês, mas eu não posso encerrar esse evento sem, antes de tudo, agradecer ao empenho de uma servidora fantástica que nós temos aqui no RH, então, eu vou dizer algumas palavras olhando para ela. Então, olha, eu mesmo, eu mesmo vi a sua vocação, você é um talento aqui no MP e quando disseram para mim que você estava saindo da DTIC e que você não tinha um setor e eu disse para você, olha, venha para o RH porque aqui você vai ser feliz. Eu estive certo e para mim, como chefe, foi um grande prazer ter trabalhado com você. ela está emocionada aqui, pessoal, mas eu gostaria de dar umas últimas palavras que eu escrevi um discurso para vocês. Chegamos ao último dia do evento Outubro da Mulher. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa é uma mensagem de gratidão. Obrigado a todos vocês por terem dado tanto apoio ao nosso setor nesses últimos dois anos. Quando nós entramos, percebemos que a DRH estava voltada para os processos e para a própria administração. isso é muito ultrapassado. Precisávamos vivificar o setor. Dessa forma, fizemos uma gestão pautada nas pessoas e que tocasse nos seus corações. Gestão é verdade e eu vou contar a verdade da DRH para vocês. No âmbito do nosso setor, inauguramos uma sala de informações funcionais. Colocamos equipamentos de informática modernos, retiramos o controle de frequência da diretoria de administração e fortalecemos o DNA do nosso setor que é cuidar das pessoas. A VA agora cuida de questões mais estratégicas e não funciona mais como antes. Agilizamos os afastamentos de servidores por meio da emissão de portarias e alteramos o procedimento de concessão de gampos e pagamentos de plantão, tornando o fluxo mais rápido e trazendo muito mais satisfação para todos os servidores. A DRH deixou de ser encastelada e passou a se comunicar muito mais. Utilizamos as listas de transmissão para compartilhar as notícias e melhoramos o atendimento via WhatsApp. Para obter orientação, você não precisa mais utilizar o telefone, apenas precisa enviar uma mensagem para a gente. Passamos também a utilizar o sistema SISPREV da Amazon PREV e automatizar as simulações e os processos de aposentadoria. Temos muitos projetos em andamento, Meritocracite, aquisição de um novo sistema de frequência, o portal de gestão de pessoas e o Atualiza RH, que é o nosso censo de atualização cadastral. Tivemos respeito e empatia por todos vocês. Ampliamos a licença paternidade de membros e servidores. Instituímos o projeto Servidora Mãe Nutriz. Com relação aos estagiários, fizemos o reajuste da Bolsa Auxílio e tornamos o programa de estágio do MP um dos melhores e mais atrativos do Amazonas. Além disso, a instituição fortaleceu o seu quadro de estagiários. Incrementamos o número de estudantes de nível superior e ajudamos os setores administrativos, as promotorias e as coordenações e, principalmente, o interior do nosso estado. Propusemos o teletrabalho no MP e digitalizamos meio milhão de folhas de papel. Os documentos que atestam a história de vocês aqui no MP estão completamente digitalizados e disponíveis para download. Além disso, todos vocês agora têm acesso a ficha funcional via internet e em tempo real completamente integradas ao diário oficial. Incentivamos também a oferta de cursos para servidores em parceria com o CEAF por meio do projeto Hora de Capacitar. Com relação às iniciativas de saúde, contamos com a parceria da Junta Médica. Fizemos um estudo dos afastamentos que apresentou um resultado alarmante. O adoecimento sistemático de membros e servidores do MP, principalmente de saúde mental. E sabe o que nós fizemos? A maior oferta de palestras e ações de saúde dos últimos anos. Semana de saúde mental 2019, palestra sobre clima organizacional, fibromialgia, setembro amarelo, outubro rosa, dia mundial da saúde mental e as semanas de saúde 2019 e 2020, as campanhas de vacinação e esse evento aqui, outubro da mulher. Enfretamos juntos aquele que talvez tenha sido o maior desafio das nossas gerações, a pandemia de coronavírus. O RH esteve presente em todas essas ações. da saída para o trabalho remoto, nos exames feitos no MP e no retorno às atividades presenciais. Sabe quem faz parte da equipe da RH? Eu, os servidores que estão aqui no nosso setor e é cada um de vocês que está do outro lado da tela, porque todos nós somos da equipe da RH. E se você sentiu por algum instante que o RH esteve ao seu lado, então nós cumprimos a nossa missão. O Ministério Público não é feito de processos, mas de pessoas. O melhor está por vir. Isso eu garanto para vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. e agora vamos continuar depois dele quase acabar comigo. A pessoa está aqui chorando, né? E olha o coração lá do céu. Desculpa, tá, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos parar com isso. E agora nós vamos começar os nossos oito sorteios e eu gostaria de de falar sobre as mulheres que não estão podendo nos assistir agora, mas elas fazem parte igualmente de toda a família Ministério Público, porque aqui para a gente toda mulher é importante. Então, os dois primeiros brindes de sorteio vão para as mulheres que fazem o trabalho do serviço gerais, que deixam nossa sala limpinha, banheiro cheiroso e agora nós vamos fazer o primeiro sorteio para elas, tá? O primeiro sorteio vai ser para elas. o primeiro brinde são dois brindes que vão ser sorteados para elas, tá? Obrigada a Janine, a Janine que passou o nome todo para a gente poder estar fazendo o sorteio, tá? E de coração a gente agradece a vocês estarem aqui com a gente todos os dias. Agora eu vou compartilhar a tela de sorteio onde está o nome de todas elas aqui e vamos fazer o primeiro sorteio, tá? e quem ganhou foi Maria de Jesus Maria de Jesus Ferreira de Lima parabéns Maria olha é porque como está o nome de de todo mundo que está espalhado por aí né ela pode ser do prédio pode não ser então é depois eu vou entrar em contato com a Janine para poder é para poder peraí gente opa voltou para que possamos né tá fazendo entrega do brinde da Maria de Jesus tá? então vamos fazer agora o segundo sorteio para as meninas aí da dos serviços gerais eu vou clicar aqui de novo tá? agora vamos opa o que eu fiz? ah não não é aqui ó ó gente o Marlon acabou comigo vamos lá vamos escolher aqui vamos ver quem é que vai ganhar o segundo prêmio Dini Dini Neves Padilha é da recepção né olha parabéns Dini então Dini a hora que você puder eu sei que muitas delas não estão assistindo mas podendo você pode vir aqui para a gente fazer a entrega aí do do seu prêmio tá? e mais uma vez muito obrigada por tudo que vocês fazem agora nós vamos começar os sorteios para nós servidoras da casa né então foi o primeiro prêmio segundo prêmio o terceiro prêmio a gente vai sortear o voucher lá da Amanda Beauty nós temos mais dois vouchers para serem sorteados tá? e vamos fazer agora aqui o sorteio da primeira servidora ganhadora deixa eu só apagar isso aqui agora eu vou colocar a lista já 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 registrei já registrei a Eliane Exíndio tá? e foi a que entrou por último agora deixa eu fazer aqui a cola só um minutinho agora sim compartilhar aqui a tela agora e agora vamos fazer o sorteio tá pessoal só apagar isso aqui peraí então agora nós vamos fazer o sorteio do voucher de uma nutrição que era Stase da Amanda Beauty vamos lá um dois três e quem será quem será quem será quem será Thalita Nogueira Braga Andes olha a Thalita Thalita que tá afastada né ela ela tá com secretária lá do sindicato mas a Thalita é está afastada por covid né tá 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 em casa e Thalita um beijão pra você tá minha linda é a gente vê como é que a gente faz pra entregar o o brinde pra você tá agora agora vamos passar pra o segundo que vai ser outro voucher da Amanda então um dois três e gente olha o Marlon acabou comigo vamos lá fazer aqui o sorteio vamos lá quem ganhou tandam tandam Elaine de Lima Pereira chefe do controle interno chefe do controle interno uau olha Elaine parabéns minha querida é a hora que você quiser você pode estar vindo aqui tá Elaine pra estar recebendo aí o o seu brinde é um presentão adoro essa essa hidratação lá da daquela estática agora nós vamos para um prêmio que foi ofertado gentilmente por uma servidora da casa que é a Vanderleia lá da biblioteca olha que legal muito obrigada tá Vanderleia ela presenteou pra para o sorteio um kit maravilhoso da Natura gente já tô já tô até mexendo aqui olha que delícia ah ah não esse aqui eu quero ser sorteado olha é da linha Ecos nutrição imediata para pés e uma polpa hidratante para as mãos nossa gente que fenomenal muito obrigada tá Vanderleia vamos agora fazer o sorteio deixa eu tirar essa imagem daqui agora eu vou compartilhar novamente gente a tela do sorteio que foi a line a última e agora vamos lá de novo um dois três e tananana nananana nananana essa é a música do tubarão tá gente pode não parecer mas eu não tive infância e olha Lucilene Castro nossa uma das vozes mais bonitas do Amazonas que lindo Lucilene um abraço um abraço para você tudo de bom então você pode estar vindo receber aqui também a gente combina depois como é que vai vai ser para você receber o seu brinde ok Lucilene agora aqui acabou os prêmios comuns mas né comuns assim no sentido porque o que vem agora é a cereja do bolo que a gente guardou para o final eu vou mostrar para vocês o brinde nossa meninas preparem-se eu estou eu estou desde ontem fazendo aquela meditação sabe a meditação que o Paulo ensinou para a gente fazer de Ganesha para atrair prosperidade eu estou desde ontem fazendo essa meditação para ver se eu atraio para mim né eu acho que vocês vão enlouquecer com isso aqui olha que coisa mais linda gente esse brinde é um prêmio né é a última coleção da The Space que é o Abajur Micena olha que coisa mais linda gente aqui internamente eles são mini LEDs e esse brinde foi ofertado pela Sirami Cruz que é colunista da crítica arquiteta e design de interiores a Sirami é uma pessoa super reconhecida até coincidência porque ela que fez o projeto do doador do próximo brinde tá então Sirami muito obrigada obrigada mesmo e a The Space também a gente agradece então vamos agora para o sorteio gente você não tem noção como eu sinto falta já pensou se se fosse presencial já tá todo mundo uau né todo mundo entusiasmado então agora eu vou compartilhar a tela de sorteio eu tô eu tô enrolando e falando muito só pra matar todo mundo de ansiedade porque o outro já me matou né então é aquela tal história então vamos matar logo todo mundo de ansiedade aqui eu desejo sinceramente que a pessoa que ganhe faça um ótimo uso se puder depois tira uma foto manda pra gente aqui do DH ok e agora eu vou fazer o sorteio dele respira fundo e vai ai agora a gente tô até com medo de baixar a tela ai a Elayne na Elayne já já foi sorteada então vamos de novo ai gente Elayne é bom jogar na loteria porque tá bem acumulada Natalita também já gente não é possível deixa deixa eu fazer aqui uma coisa cadê a Thalita eu vou tirar a Thalita e vou tirar a Elayne cadê a Elayne 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 é a Elayne Alamiria não Elayne de Lima Pereira de Lima Pereira tá vamos tirar aqui agora vai cadê a Lucilene Castro tirar também vamos lá agora vamos agora fica eu vou até bagunçar um pouco eu vou pegar isso aqui eu vou recortar eu vou botar lá pro final ela que acha que tá jogando carta né e agora sim vamos lá né vamos lá fica pessoal um dois três e ai gente agora 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 Thaís Jifaria Santana a Thaís já foi sorteada gente a Thaís já foi sorteada gente não é possível não é possível não é possível o último sorteio todo mundo vai concorrer tá pessoal mas esse aqui a gente gente não é possível cadê a Thaís eu vou tirar aqui vamos lá o último todo mundo concorre tá todo mundo e depende se ganhou hoje se ganhou outro dia todo mundo concorre tá vamos lá agora gente pelo amor de Deus algoritmo agora Eliane Eliane Exídio Pere Eliane Eliane vem cá Eliane Eliane vem cá Eliane gente parece brincadeira olha a Eliane aqui do RH ela vem cá Eliane você acabou de ganhar Eliane a gente vai negociar isso aí Eliane a gente vai negociar isso aí olha eu vou te contar tá aqui cadê Eliane vem aqui Eliane olha aqui Eliane nosso staff do RH parabéns ela fica escondida aqui nessa essa salinha aqui atrás né e parabéns tá Eliane agora esse prêmio todo mundo vai concorrer tá é o prêmio VIP eu vou limpar aqui a lista vou copiar e colar ela de novo sem retirar o nome de ninguém tá deixa eu até compartilhar aqui pra vocês pra vocês verem vou copiar colar agora aqui tá todo mundo tá independente de quem ganhou hoje ou quem ganhou em qualquer outro dia se for sorteado vai ser a pessoa que vai levar pra casa tá agora deixa eu mostrar pra vocês primeiro eu vou gravar um vídeo vou mostrar um videozinho Olá amigos do Ministério Público do Amazonas é uma grande honra estar aqui com vocês eu sou doutor Rio dermatologista eu posso falar aqui no Cristal Tau sou muito honrado em ter sido convidado a participar do Tudo da Mulher gostaria de parabenizá-los pela iniciativa e valorizar essa mulher com forte decidida tão moderna que busca hoje o bem-estar e a qualidade de vida esse evento eu tenho a honra de dar pra vocês um presente um presente pra que vocês possam soltar vocês vão ter a oportunidade de desfrutar de uma sessão do Eletromassa que é o equipamento que produz ganho de massa magra aproximadamente 16% após 8 sessões e também a perda de gordura na área cartária vai ser um grande prazer receber isso aqui um grande abraço todo mundo me vendo já né então esse equipamento doutor Juner é um querido esse equipamento só ele tem aqui na região norte tá que é esse aqui ele realmente funciona tá você consegue aí na quantidade aí de sessões né que que é individual ganhar até 18% de músculo e eliminar 16% de gordura então esse eletromuscle é o único aqui da região norte tá só ele tem então vamos agora como eu expliquei antes agora é independente é da pessoa ter ganho hoje ter ganho qualquer qualquer outro dia todo mundo tá concorrendo ok então vamos vamos compartilhar aqui a tela coloquei eu copiei colei tá pessoal que eu fiz aqui ó uma colinha de todo mundo que tava antes e aí eu coloquei aqui novamente tá passar aqui devagar pra vocês verem cadê passar devagar aqui pra vocês verem tá todo mundo aqui de novo tá todo mundo ok e agora boa sorte e a ganhadora é Elinara Rita Vidente da Silva por que que tu tá rindo Marlon? que o RH ganhou a Elinara da tarde a estagiária olha que legal foi uma estagiária que ganhou gente nossa parabéns viu Elinara parabéns de verdade então gente muito obrigada a todos eu tenho que falar a verdade eu estou extremamente triste por não ter ganho nem que seja um negocinho só brincadeira tá mas muito obrigada por tudo hoje é o último dia do evento né e vamos fiquem com Deus e obrigada mesmo por prestigiar os nossos eventos mande mensagem dê o seu feedback do que que você achou dos dois últimos eventos o evento de setembro o evento da mulher a gente fica sempre muito feliz em receber qualquer feedback de vocês e eu espero que nós tenhamos outras oportunidades né de estar trazendo conteúdo de qualidade brindes esse momento que que tá tão pesado né a humanidade e eu agradeço de coração tá mandem mensagem mandem e-mail diga o que você achou e eu te agradeço agradeço a todas vocês e parabenizo todas as mulheres né porque todo dia é dia da mulher obrigada tá pessoal um abraço fiquem com Deus tchau tchau